Fala galera, aqui quem fala com vocês sou eu, Vadix Sonic Galera, hoje eu vou jogar esse mapa aqui que eu mostrei lá no vídeo dos 4 jogos Eu quero é a melhor versão do que ele, do Mario 64 por Roblox Tem até a Cansine, aqui ó, eu consigo agachar Nossa, eu tô jogando com os donos, velho Aqui ó, eu faço esse movimento, me jogo no chão, do arru, consigo me jogar no chão Só não consigo bater galera Aqui ó, deixa eu entrar aqui Não! Boa, consegui Aqui galera ó, tô em cima do castelo Eu vou sair logo daqui mano, que esse Tommy é o dono do jogo Vai estagar tudo mano Aqui galera, deixa eu entrar no mapa aqui ó O primeiro mapa aqui é o bombom Aí, entrou Caraca, é pior o mapa mano Não, moleque da desgaça O meu celular não é Samsung não Boa foi Aí, saiu o lag Long jump Long jump Boa Aí galera, eu vou coletar minha primeira estrela Boa Deixa eu ir pra cá O que que ele toma lá é maluco Ontem eu tava jogando lá Esse jogo aqui, porque ele é bem legal Aí O que que aconteceu? Esse Tommy aí virou o Wario Na verdade É, o Tommy virou o Wario Aí ficou atacando Todo mundo Tá, segunda fase Nossa, três estrelas Não, não tá Agora eu não sei quem tá colocando Mas não é culpa minha Moral mano Bowserfone não Ah tá, vou iluminar Tá, tá de boa Aqui galera Eu já vi Aqui galera, eu já vi A Cucum Mountain Mas dá falha No teleporte Porque é um lugar Que restrito Que não dá pra entrar Tem cara que não tá nada Eu vi Não tá fazendo nada Agora galera Deixa eu entrar Aqui Eu vi Eu vi que tem um slide Também Joguei Boa hein Tem ali Tem Oja Taa Boa, estou caindo. Ah, vou demorar 50 horas agora para pegar estoura. Eu não tenho pulo agora. Eu não tenho que ficar esperando e vou pular ali. Nossa, eu tento dar uma ponta toda. E agora eu vou. E agora eu vou. E agora eu vou. Para dar uma ponta toda toda. Eu não tenho que sair de novo. E agora eu vou. 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 O que aconteceu lá mano? Toda hora me aconteceu uma bosta para tratar do meu vídeo. Ali galera, olha ali, a estrela lá, eu sei que não tem a estrela lá porque eu joguei, eu tava procurando fase nesse mapa aqui, do nada eu achei essa aqui, eu nem sabia que tinha um slide. A estrela pessoal, vamos pegar, agora eu vou tentar sair né, porque não tem como. Ali galera, o que eu falei? E tá virando um ario lá. Que? Eu morri! Será que deu que ao? Beleza galera, já que eu já fui naquela lá, tá, eu já fui no slide, aqui, não, aqui não dá. Não é no jogo original, aqui é uma estrela, não é? Aqui é uma estrela. Tá, aqui não entra. Meu Deus, sai! Deixa eu entrar aqui. Beleza. Então, Inaú fiz de Hollywood, eu dei. E aí? E aí? Assim, vamos ver! Beleza galera, mais uma estrela. Beleza, deixa eu estar de volta Nossa, um montão de gente Eu morri de novo Olha o Tommy lá, o Wario Tocando a música do Ultimate Bowser Deixa eu entrar aqui Aliás, não Deixa eu entrar aqui Vou fazer o que? Vou jogar aqui pra perto Esse Tommy aqui, eu acho que eu estou jogando lá com ele Porque toda hora que eu entro aqui Ontem eu estava jogando com os amigos dele E hoje ele está jogando de novo Morreu Batei Que bosta que era ali? É, a batalha do Bowser Olha o Bowser lá Ele se matou O Bowser morreu Olha o Bowser Por que o Bowser está lá, mano? Deixa eu dar um pulão Ai, estou com o Bowser Toma Ai, o bagulho Morri 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 Vamos Aí, voltei Olha o Bowser Olha o Bowser Caraca, olha aquele Wario de lado gigante Porque ele não é o Tommy Porque ele lá não é o Tommy O Tommy eu acho que é o Wario Deixa eu vir pra cá Agora eu pegar o primeiro este Aqui, galera É que não dá mais Não dá pra entrar Mas aqui dá Boa Ah, eu entendi Faz três pontinhos Quatro pontinhos Na verdade Cinco O que que está acontecendo? Não O que que aconteceu com o cano? O que que será que tem em cima do castelo? O modo hard Ué Cadê o Sonic? Ah, tá Domingo 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 O modo hard O que que é o Thorgy, mano? Cadê o... O que? O que o Thorgy tá assim? Deixa eu entrar aqui Boa Dary Dary Beleza Beleza, galera Eu acho que esse aqui é o último mapa Porque eu não lembro de nenhum E não tem mais mapa pra jogar, não Não tem mais minigame Mapa igual no Mario O resto O resto Eu tô me ajudando Beleza, galera Nova Estrela Nova Estrela Acho que acabou os mapas 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 O que é o que o Mal tem não tem Beleza, galera Galera, eu vou encerrar o vídeo Aqui, ó Joguei muito mapa dele Desse tome aqui Gamer Ué Esse cara Esse cara Esse cara é espanhol Ou ele É guingo Eu acho que ele é americano Ah, ele Ele botou os dois Beleza Galera Esse foi o vídeo Deixa eu ver os mapas aqui Galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Fiquem com Deus E até mais Tchau 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 Tchau